cheguei chegando galera beleza aqui quem tá falando é roberto do canal roberto mendes estou aqui mais uma vez na praia do forno em búzios gravando aqui ó começando o vídeo gravando os meus amigos dá um alô aí para o youtube aí aí vão sair no canal do roberto mendes canal sensacional que mostra toda a região búzios é real do cabo cabo frio vocês lindamente vão aparecer aí o materialzinho deles olha aí rapaziada aí olha aí cheio de vela vela de carro também tem aqui vela de carro para pescar isso daí é manha do pescador o chumbo tá caro a gente pega vai na oficina né vai na oficina tem vela por aí vai lá e pega pega vela cara é top e aí eles estão com a carretilha zinha deles aqui ó show da shimano com a linha tá emboladinha mas tá valendo só de botar aqui meu camarada não precisa nem pegar peixe fala a verdade olha para cá precisa pegar peixe não né nem precisa olha isso aqui olha qual teu nome paulo o teu é pedro qual é christian paulo e christian gente rapaziada boa pescaria para vocês aí boa diversão é que calhou de vocês começarem o vídeo que eu achei bonita a cena vocês pescando e o caiaque tava passando aqui no fundo aqui eu falei vou começar assim que geralmente começa comigo né falando eu resolvi começar roberto mendes vlogs valeu tudo bem tô filmando aqui eles pescando aqui eu tenho canal no youtube tu é a mãe pode aparecer tá não sim sim aí eu tenho canal do youtube você também pode aparecer eu tenho canal no youtube que mostra toda a região aqui é roberto mendes vlog se tu não quiser aparecer o edito tá aí como eu achei mal barato eles pescando aqui eu falei posso perguntar eles aqueles gostaram valeu e aí vai ali se informar ali se eles podem aparecer sempre bom perguntar mas olha como é que tá cristalina aqui a água ó olha as pedras aqui no fundo essa praia do forno as pessoas ficam aqui tudo tirando foto e eu vou falar para vocês aquela ali a praia do forninho é a praia com a areia repara só que a areia dessa região aqui é a areia toda rosada ela é meio rosada mistura com o amarelinho da fica linda fica linda 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 das melhores praias aqui de búzios ali tem a praia do forninho que a praia ali é mais rosa ainda essa é do forno aquela do forninho é a rosa bem clarinho ali quer dizer ali é mais forte aqui é um rosinha mais claro olha ali tem o pessoalzinho ali e aí minha amiga depois eu passo direitinho o nome do canal vocês podem ver lá aqui ó olha virou um piscinão galera olha ali e daqui a pouco eu vou ali vou dar um mergulho quero nem saber ver aqui a minha irmã aqui ó tirando onda de mademoiselle olha aqui ó ó olha isso que luxo em búzios em tirando onda olha isso uau uau aí ó que isso hein show ela aí olha o visual vai dando coisa olha que eu vou pegando olha isso caraca em gente espetáculo um sol de rachá sensacional gostoso água já experimentei ali né toquei nela experimentei parece que o provei ela com a boca já ia falar ela tá bem salgada mas não tá com uma temperatura ótima deliciosa tipo é aquela que dá aquela quebrada no calor e refresca tá uma água refrescante eu tô com a minha sogra que chegou aqui ontem já tá apaixonada pelo local eu vou ali filmar ela minha irmã vou deixar ali que ela tá admirando vou seguindo aqui eu tô nessas pedras aqui ó muito bacana eu vou andando ali vou mostrar minha sogra a minha filha e a minha sobrinha filha da minha irmã que já tá também se eu não me engano acho que já tá na água ainda não tô localizando daqui e ela minha sogra botou a cadeirinha olha isso gente vê se isso é vida ou não é vida analisa só olha a minha velhinha aqui ó olha aqui é minha sogra e é minha segunda mãe fato perdi minha mãezinha e aí aí ela aí 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 quer embora para casa não tá bom não tá bom aqui muito 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 bom olha o ângulo dela deixa eu me abaixar aqui do lado dela olha o ângulo dela aqui olha olha aqui o mesmo ângulo dela, essa vista aqui dela, tá ruim ou tá boa? Analisa você, olha isso, olha pra lá. Ai, ai, Laí, olha que lindo, Laí. Olha isso, que sensacional. Tá uma piscininha, as ondinhas bem fraquinhas. Eu quase que eu caí ali. Oi? Quase que eu caí ali. Ah, porque tem pedra aqui, hein, pessoal. Tem umas pedras aqui, ó, e tá cheio de pedra. Olha como é que ela tá transparente. Daqui a pouco eu vou ver se eu dou um mergulhão aqui. Olha aqui, olha os peixes aqui, olha. Ó. Olha quanto peixe aqui. E ali, ó. Meu filho, minha filha aqui e minha sobrinha aqui. Olha lá. Que vida, galera. Que vida. Olha lá. Aí. Vai, gente, dá tchau aí. Uhul. É muito bom. Isso aqui é vida. Muito maravilhoso. E o principal, muita família. Aí, ó. Velhinha, tá tirando onda. Aí. Esse que é o famoso mesmo, a beira-mar. Olha lá. Olha lá a onda. Vai lá no pezinho dela. Ih, chegou perto. Não chegou aí. Que luz. Aí, criança. Olha aí. Olha que coisa linda aí, ó. Aí, ó. Eee. Que lindo. Aí, ó. O paizão dele. Provavelmente a mãe, né? Aí, a mãe. Aí, ó. Que beleza. É só a família que eu tô falando no vídeo aqui. Que é uma praia boa pra família, né? Sensacional. Valeu. Aí. Daqui a pouco eu filmo mais. É maravilhoso. Aqui. São 11 horas, mais ou menos. E... Até que não tá cheio. Pra um domingão de verão, com sol desse, até que não tá tão cheio. Daqui a pouco eu volto. Tem um vídeo aí recente no meu canal, Praia do Forno Buzos. É... Tem mais ou menos duas semanas. Só vocês voltarem uns nove vídeos pra trás aí que vocês vão ver. Eu filmei até lá. Filmei andando de caiaque. Filmei mergulhando. Filmei debaixo d'água. É luxo. É o canal Roberto Mendes. Mostra tudo. Mostra da água. Mostra da terra. Mostra de trilha em morro. E em breve, quem sabe, filmando do céu. Fazendo um passeio. Pensou? Um passeio, hein? De paramotor. Um parapente. Alguma coisa assim, né? Paraqueda. Não sei, não. Que aí é mais alto ainda. Mas vamos devagar. Vamos ver se eu consigo aí esse passeio. E é isso, olha lá. Sensacional. Agora deixa eu mergulhar. Se não, eu fico aqui com a cabeça rachada de tanto calor. Já volto. Rapaziada, eu já volto logo com esse cara aqui, ó. Rapaz, encontrei descendo. A gente tá, cara, incrível. Eu criou um elo que a gente não precisa nem mais combinar. Quando a gente chega chegando no lugar, a gente se encontra, cara. Vim pra cá, pra Praia do Forno, em Búzios. Quando eu encontro aqui, filmando aqui pro canal dele também, ó. Descendo a Bruno, galera. Isso aí. Parceiraço. Estamos fazendo várias imagens aqui. Cara, a gente tá rindo porque é muita coincidência. Muita coincidência. E nós achamos aqui, na Praia do Forno, que é pouco divulgado, hein? Achamos, ó. Um ofurô. Eu vou entrar ali, ele vai me filmar. Há um ofurôzinho aqui, ó. Aí, aqui atrás. Roberto Mendes vai entrar ali, vai malucar ali dentro. Vocês vão ver. E eu e ele, ó. Vamos ali. Tem uma gruta sensacional ali. Nós vamos passar pro lado de cá, pra Praia do Forninho. Vamos fazer imagens pra vocês ali. É top. É Decena. É Roberto Mendes. É luxo. É região dos lagos. É Búzios. É Cabo Frio. É Arraial do Cabo. Nós estamos mandando nessa área. Essa área tá pequena pra gente, galera. Vamos que vamos, né? Não, Bruno? Vamos. Valeu. Ele vai filmar aqui pra mim. Vou dar um mergulhinho no ofurô ali. Já volto. Aí o Roberto vai entrar ali no ofurô. Ofurô do Forno. Piscininha. Cuidado com o oriço aí. Vai sentar no oriço aí, dá ruim. Aí, rapaziada. Olha essa banheira aí, ó. Caraca, olha esse visual. Vem pra cá, galera. Vem pra Búzios. Vem pro canal do Decena, Bruno e do Roberto Mendes. É luxo. Aí, ó. Tranquilão, galera. Uh, que beleza. Que delícia. E aquilo, né? Quem vem, ganha. Quem não vem, perde. Que perde feio, galera. Olha o visual daqui, galera. Sensacional. É luxo. Demais. Vou dar um mergulhão, rapaziada. Tudo lindo. Boa, menina, hein? Boa, menina, hein? É, eu fiz quando é a verdade. Aí, quando eu for tirar dela lá, mas não pode levar a rir. Não, cara, que eu. Abaixa, não abaixa. Abaixa. Não, desculpa. Aí, voltei, rapaziada. Cuidado aqui. Nós estávamos aqui em cima. Ó, tem que ter cuidado onde o Bruno ali está pisando. Tem ouriço. E eu, ó, no último vídeo, num dos últimos vídeos meu, lá na Ilha do Japonês. Olha isso aqui, meu pé. Meu pé inflamado aqui, ó. Aí, minha filha tirou o ouriço, que deixou, ó. Tirou o ouriço, não. Tirou a toxina, né? Que o ouriço deixou. Que ficou tudo inflamado. Eu não conseguia nem mais andar. E aí, ó. Saímos dali. Olha o visual. Olha aqui. Aldecena. Aí. E aí, mané. Tirou onda, hein? Aí. Show, mano. Olha isso. Caraca, muito top. Agora a gente vem por aqui. Aqui dá muita vegetação. É normal que soltam algas, né? Tem que subir a pedra aqui. Ó. Aí. Vou subir aqui e vou mostrar o ângulo, ó. Praia do forninho aqui, galera. Aí. Olha o visual. O pessoal veio pra cá com a prancha de stand-up, ó. Caraca, olha o cenário. É cenário de novela. É tipo, não parece que é real. Parece que é um quadro, tipo, que a pessoa imaginou e falou assim. Cara, eu vou fazer uma paisagem mais linda que eu puder na minha visão, na minha mente. E aí ele vai lá e faz isso. Essa foi a visão que Deus teve pra fazer pra gente de graça. Cara, e esse lance da areia rosada, por causa... Do minério granada, tá? Aqui tem o minério granada que ele vem dissolvendo. E aí ele vai caindo. Quer ver? Eu acho que tem bem aqui na rocha. Vou até avisar o Bruno aqui pra ele filmar também. Calma aí. Bruno. Bruno. Minério granada aí. Vê se não tá descolando da pedra. Filma aí. Aqui, ó. Não é do minério que vai dissolvendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Ou é alguém que taca... Não, eu acho que é alguém que taca areia aí. Burro. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Eu acho que esse minério deve vir daqui, ó. Aí. Aqui. Acho que é o pessoal que joga. O pessoal acho que pega o bolo aqui. Deixa eu fazer o teste. O pessoal acho que pega aqui e faz assim, ó. Ó. Olha lá. Aí fica ali. Acho que é isso. Mas esse minério granada aí, ele acho que dissolve dessas pedras aí, cara. Deve ser daí. Só pode. Aí. Linda. É muito diferenciada. E a gruta. Aí, ó. Aqui, ó. Argentinos. E a gruta. Olha aqui que maneiro. Olha isso. A gruta aqui pra trás, ó. Dá fotos maravilhosas. Eu vim aqui com a minha irmã ainda agora, mas eu não trouxe a câmera. Tirei algumas fotos pra ela. Que eu vou colocar aí. Já, já no vídeo. A sessão de fotos que eu fiz pra ela. E vídeo também. Então, achei essa grutazinha aqui, ó. Ao lado da Praia do Forninho, hein. Eu creio que ninguém fez vídeo ou foto daqui ainda. Olha que sensacional. Olha lá. A minha irmã ali, ó. Olha como é que fica o visual. Coisa linda com a minha irmã. E esse fundo. Olha a paisagem. Coisa linda. De dentro da gruta. Aí, ó. Olha a gruta aqui. E aí, ó. Vou tirar fotos por decena também. Dali de dentro. Aí, você vem aqui na frente. Olha a vista daqui também. É da ponta dessa pedra. Ó. Tem vídeo no meu canal, hein. Lá em cima é o mirante do forno. E aqui embaixo é Praia da Foca. Aqui pra trás. Que é sensacional. Só você ir no meu canal aí. Já tem dois vídeos dali. Um com a água mais turva. E o outro com a água mais limpa. Olha o visual. Aí. É muito top. E já volta, hein. Olha lá, pessoal de caiaque. Forma uma grande bacia, né. Fica. Rapaz, é maravilhoso. Então, galera. Cheguei aqui, ó. Tô dentro da gruta. Olha lá. O decena ali, ó. Olha como é que fica. O ângulo top. Vai, decena. Faz um. Manda um alô pra galera aí também. Olha lá. Olha o ângulo. Olha o ângulo, galera. Da filmagem. Olha isso. Show. Agora eu vou tirar umas fotos pra ele aqui. Tamo junto. Depois dessa sessão de fotos. E vídeos aí sensacionais. A gente segue o rumo. Voltando pra areia. Ele com a Daiane. Com a primeira dama de Cabo Frio. E eu voltando ali também. Pra família. Aí, Daiane. Um beijão, Daiane. Você é fera. Aí. Decena. Bruno deixou. Gente, é por isso. Que a gente que mexe com o YouTube. Trabalha no YouTube. Trabalha no YouTube. Vamos dizer assim. Que mostra conteúdo pra vocês. Vocês pensam que é mole. Não é não. O Decena. Por exemplo. Deixou. A noiva dele. Esposa, né? Lá na areia. E. Pra vir fazer filmagens. Pra mostrar o conteúdo bacana pra vocês. Então. E aí quando volta. As pessoas não tem noção, né Bruno? Aí. Às vezes as nossas esposas. Aí o pé vermelho. Gente. Nós cozinhamos o pé nas pedras. E aí a gente traz o conteúdo. Aí as pessoas não sabem que nos bastidores. Como é que nossas esposas brigam com a gente. É não? Pô. Me largou sozinha aqui pra ir fazer vídeo. Quando eu vim aqui. Sair da ponta lá. Por aí. Não vai ficar o dia todo. Já vamos deixar aqui sozinha não. É. Porque ela trabalha. Correr. Gravar um cadinho. Voltar. Dar atenção. É. Ela trabalha de segunda a sábado. Aí no domingo tira folga. Quer relaxar com ele. Mas aí ele ao mesmo tempo quer trazer conteúdos. Pra mostrar pra vocês essas imagens bacanas aí. Porque muita gente não conhece. Nosso intuito é esse. Ser útil. Pras pessoas. E o que a gente espera de retorno. Que as pessoas escrevam no nosso canal. É a única coisa gente. A gente não tá pedindo dinheiro. Tá pedindo nada. Só tá pedindo que se inscreva. Que dê um like. Pra mostrar que gostou. Pra que motive a gente. De trazer outros conteúdos. Vamos filmar muito mais. O investimento que o Bruno fez. É até muito maior que o meu. Ele investe numa GoPro. Poxa. Três mil reais. Ele tem um drone. Poxa. Quatro mil reais. Tudo pra quê? Pra ele? Não é pra ele. É pra trazer conteúdo. Pra ser útil pras pessoas. Então dá essa força. Tanto no canal dele. Descendo a Bruno. Como no meu. Roberto Mendes. A qual você tá vendo isso daqui. E agora nós vamos voltar né Brunão. Senão a gente apanha né meu camarada. A minha esposa hoje não veio. Mas eu trouxe a sogra. Tô ali tomando conta da sogra. Ao mesmo tempo tô com a minha irmã. Tô tendo que fazer aquela sala né. Que o pessoal costuma dizer. Pra poder né. Tá conversando. Batendo papo. Que ela tá turistando aqui. Na minha casa. E veio nessa região linda. E meus filhos também. Que tão ali com a minha sobrinha. Vou voltar lá pra dar uma atenção pra eles. O Descendo agora vai ficar com a esposa. E todas as imagens mais ou menos aqui. Só que ele mostrou de forma diferente. Numa câmera ainda melhor que a minha. Que é a GoPro. Uma qualidade melhor. E fez filmagem de drone. Só muda os ângulos. E a qualidade é a mesma. Ó. A produção né. A produção é a mesma. Assim. A produção é tão boa. Ou quanto né Brunão. Tão boa classe. Aí. A gente. Poxa. Se comunica bem. Se expressa bem. E mostra nos mínimos detalhes. Né Bruno. Poxa. A gente traz o que é de cuidado. Nas quais. Na região pra vocês. É. Tem gente que mostra o básico do básico. E fala. Vocês quiserem. Vem aqui. Procure e tal. Entendeu? É. Ou vai vender alguma coisa pra vocês. A gente. Não. A gente. Poxa. Explora o lugar mesmo. Entrega tudo. E tem lugar pra vocês. Tem os mínimos detalhes. A gente não fica escondendo nada. Pra vender depois não. Isso. E outras vezes o nosso conteúdo fica um pouco mais longo. As vezes as pessoas querem uma coisa um pouco mais curta. Mas não dá. Porque a gente gosta de filmar nos mínimos detalhes. Por exemplo. Ali. Ele tava descendo. Eu falei. Cuidado que tem oriço. Aí ele veio aqui. Eu falei. Cara. Olha que cena espetacular. Quando ele entrou ali. Nós fomos na gruta. Mostramos como faz pra chegar na gruta. Então tudo isso requer tempo. Nem sempre tem como a gente cortar isso. Pra que vocês captem muito bem. É praticamente 100% de spoiler do local. Você pode vir aqui e falar. Cara. Tá tudo gravado na minha mente. Como chegar. Onde eu vou. Você já vem aqui certo. Pra fazer suas imagens. Porque a gente filma. Sendo o que? Aos olhos nus. Quando você está aqui. É totalmente diferente da câmera. Não é não Bruno? É totalmente diferente. E assim. E o prazer que você tem de assistir. É um. Quando você vem pra cá. É muito melhor pô. Que aí você está curtindo. E com essas nossas dicas. Você consegue aproveitar muito mais. Isso aí. E muitas vezes você não sabe o que tem. E não tem. A gente está ali perdido. Você não sabe o que faz dia. Às vezes muita gente vem aqui pra essa praia. Que é a do forno. Não sabe que tem a do forninho. Quer tirar uma foto legal. Aí não sabe que tem esse ponto aqui. É. Olha esse visual aqui. Essa areia rosa. Não sabe como chegar até lá. A gente mostrou aqui. Que é descendo por aqui. Tomar cuidado com o oriço. Como eu falei. Isso. Cara. Perfeito. Então a gente está sempre passando. Trazendo essas informações pra vocês. É. Pra você não ter. Não ficar perdido. É. É. É o que ele falou. É de fato. É. Exato. O que ele falou é certo. Eu vou reafirmar. Por quê? Porque eu achei muito interessante a dica dele. Às vezes quem não conhece. De repente traz uma prancha de surf. Ah. Tem uma praia ali. Praia do forno. Aí pega todo um trajeto da estrada. Que vem lá por trás. Assim ó. Chega aqui. Não tem onda. Aí quer dizer. Tem que partir pra uma outra praia. Então aqui a gente já mostra. Ó. É uma piscina. É uma piscina aqui ó. Gigante. Tem prancha sim. Mas é de stand-up. E caiaque. Só serve mais é pra isso. Sem mais delongas galera. Tamo junto. Vamos sair daqui. E vamos curtir o nosso domingão. Já já vamos encerrar o vídeo. Valeu. Então galera. Roberto Mendes. Encerrando mais um vídeo. Nesse paraíso aqui ó. Sensacional. Búzios. Praia do forno. Agradecendo a todos pela audiência ó. O sol foi embora. Agora o tempo fechou. Nós já curtimos muito aqui. Estamos partindo. Um beijo no coração de vocês. Valeu. Falou. Tchau. E fui. Já tinha encerrado ali em cima. Mas agora eu vim. Esqueci do meu amigo aqui ó. Ele apareceu aqui de novo. Encerrando. Segundo encerramento. Aí fica mais bonito aqui com o meu grande amigo aqui de cena. E agradecido por ter aparecido em mais um vídeo aqui do amigo Roberto Mendes. E não se esqueça de se inscrever no canal dele também. O link vai estar na descrição e também no primeiro comentário fixado. Beleza? Amizade aqui ó. Pra sempre. Tamo junto. Grande abraço a todos também. Valeu. Falou. Tchau. E fomos. Fomos. Partiu. Valeu galera. Abraço. Tchau.